Vamos seguir falando de problemas urbanos, direto de Franca, porque lá a Prefeitura está fechando o cerco contra os terrenos sujos. E como a Prefeitura pretende fazer isso então, Fernando? Através de notificações, viu André? E só para o pessoal que está em casa acompanhando a gente ter uma ideia, foram mais de 500 notificações nesta última publicação no Diário Oficial aqui do município. E para explicar essa situação para vocês que estão em casa acompanhando a gente, nós viemos até a zona sul da cidade e vocês vão ver aí nas imagens do Marcos Santana a situação deste terreno. E olha que ele é apenas um aqui desta região, viu André? O bairro inteiro sofre com essa situação. Olha a altura deste mato. Os moradores viram a nossa equipe aqui e eles já disseram que estão sofrendo muito com esta situação. Olha só, assim como eu ressaltei, mais de 500 proprietários foram notificados, foi publicado no Diário Oficial do município esta notificação. Estes terrenos ficam na área urbana em todas as regiões aqui da cidade e os proprietários vão ter até 15 dias para providenciarem a limpeza. Agora quem for notificado e não providenciar então a limpeza dentro de 15 dias vai ter que pôr a mão no bolso, viu? Isto porque a própria Secretaria de Meio Ambiente vai fazer o serviço que pode custar quase mil reais. Além disso, a pessoa é multada em 536 reais. Muito mais barato fazer a manutenção correta do seu terreno, né? Mais de 5 mil proprietários foram notificados no ano passado, 204 multas foram aplicadas e 132 terrenos tiveram que ser limpos pela própria Secretaria, isto em 2022. Mas agora em 2023 já foram realizadas mais de 750 notificações aos proprietários desses terrenos. O não pagamento da multa faz com que o proprietário entre na dívida ativa do município. Pessoal, terrenos assim, iguais a esses aí que vocês estão acompanhando, eles trazem muitos transtornos para quem mora aqui no bairro, mas também para a cidade inteira, viu? Porque estes lugares, eles se tornam praticamente um viveiro do mosquito Aedes aegypti que transmite a dengue, além de outras doenças. Inclusive, Marcos, a gente pode mostrar aqui para o pessoal que está em casa acompanhando a gente aqui neste lado, aqui no lado direito, olha o que a gente encontrou aqui, André. Este é apenas um, viu? Que nós vimos diversos por aqui, é apenas um exemplo do que acontece nestes locais. Então, o pessoal que foi notificado tem até 15 dias para poder fazer esta limpeza. Se não fizer esta limpeza, a Secretaria vai vir, vai limpar o terreno, mas aí você vai ter que pagar o serviço que foi feito, além da multa de mais de R$ 500,00. Essa notificação, ela foi publicada no Diário Oficial do Município no dia 11 de fevereiro. Isso quer dizer, então, que as pessoas têm até o próximo dia 26 para realizarem aí a limpeza destes locais. Falando ainda sobre a dengue, que é uma das principais consequências desta situação, vale lembrar que ano passado a cidade sofreu muito, viu, com esta situação. Foram mais de 7 mil casos confirmados, além de 15 óbitos causados pela doença. E olha que fazia 10 anos que Franca não tinha nenhuma morte causada pela dengue. Não vamos deixar, né, André, esse cenário se repetir agora em 2023. É uma atitude simples manter o terreno limpo, o terreno adequado, porque isso traz muitos transtornos para quem mora aqui perto, mas de uma maneira ou de outra acaba prejudicando toda a cidade. Eu volto com você. Fernando Lima trazendo, então, a situação dos terrenos sujos lá em Franca, a prefeitura apertando o cerco para tentar resolver todo esse cenário. Obrigado, viu, Fernando. A gente volta a se falar em instantes. E aí E aí E aí E aí Tchau.